e cuida que isso aqui é diferente não estranha hoje é 11 11 10 2022 diferente não estranho e cuida para rei só de som para o filho a nota de pretão e cuida por alguém tocado comendo é o seu filho você ele olha e a hora ela cuida na vida que eu tô por causa e a peça tá aqui só dando som agora rei só de som faz o show e agora Gil é a peça aqui Gil para Reinaldo tá ali Roninho tá falando o nome dele aqui devagarinho olha que era uma fia não dá volta não não é um lugar de um lugar olha que é um lugar de uma cita onde a phoeia olha que é um lugar de um lugar Rirei olha que é um lugar azul para a nota soltação e ai e ai e ai e ai e ai ai e ai e ai ai Valeu, vamos lá em cima do preto e um do preto, bora lá, o grego lá, olha o que vai dar cuja, valeu.